Dessa vez eu vou jogar de Maokai com a runa certa, vejamos Tá, vamos lá, build for AP, abraço demoníaco, liandre Depois se chama sombria, tá, show de bola Pô, será que nós tá num meta que os cara pisa mais no mato, mano? Por que que esse Maokai tá meta, tá ligado? Alguém sabe explicar, véi? Ou a batata do Maokai dá dano baseado na vida, tá ligado? Acho que é a conclusão que eu tiro aqui do porquê que tão picando Por que que o boneco tá forte aí Eu vou ler a skill dele em game e nós descobrem Nós explicamos como funciona esse Maokas, mano Eu vou fazer ele AP, jogo passado eu fiz tank, né? Eu vou fazer AP e o clear dele é forte, mano O gank dele é forte, o siege dele é forte também por causa das batatas Engage, desengage, o boneco tem tudo, tá ligado? Eu só tô fazendo ele porque eu tô me adaptando no meta, só isso Olha isso, mano Olha esse clear dele, o primeiro clear, véi Vamos lá, hein, mano? Aqui agora eu vou fazer o clear certinho Tryhard, vamos ver em quanto tempo eu termino, véi Ó, eu recebi um list de um top learner e terminei 3,30, né? Foi suave Nossa, que flash Ai, ele tem cleanse, mano Podia ter perguntado antes, galera, dessa play Se os caras tava SS ou não Como eles morreram naquela hora, tradeando Ai, eu achei que eles tavam sem, mas não tavam não É melhor ter um propósito Passa aqui! Ah, que ela me mata, véi Desse de tudo pra sair, viu? Joguei, hein, mano De, de... Tipo assim, eu dei um insta R Imaginando que ela ia dar essa win, tá ligado? Aí depois já fui pros minions me curar Pra não tomar do ignite dela Mas que dano, né, mano? Tá maluco, cara? Deu dano demais, véi Vem cá, Yassi, por favor, véi Eu já tô todo cagado, ó Ah, cara, auto-mid mesmo Essa Oriana parece que joga bem Peguei meu primeiro item Agora a brincadeira começa, ó Um abraço do foda-se Nossa, Oriana Se você sair vivo, véi Ai, eu podia ter parado meu bem e matado ele, véi Agora já foi Hoje não, bebê Vai fugir hoje não Bom, mano Eu só queria dar base agora E torcer pro meu time sobreviver Hum, vou formar topside Torcer pra Oriana não tomar esse gank Nossa, Oriana Joga direitinho ela, hein, mano Agora eu só não sei se os caras Faz botas de dano mesmo Deixa eu ver, ó CDR mesmo Foda-se Você mata ele, Oriana Boa, papai Agora ela já emenda nesse Oni aqui Do, 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 pressão Vambora Relaxa, Oriana Pro seu bem Ó, levar a torre aí Que é tudo nóis Seu vídeo do Pikachu no Insta Ficou muito bom O cara quer que eu faça o salve do Pikachu, mano Esse é diferente, hein Pica, pica Pikachu Ah, salva Ô, manelzinho Seu folgado Mano, eu fiquei com vergonha, viu Gi, falar pra você Mano, esse cara tá sem útil Por que a gente só não mata Opa, morri Morri, morri, morri My bad Mouse Nossa, matei meu time, galera Chama o vulgo do malandro Mouse, mouse Vamos mandar my bad duas vezes aqui, velho Hum, olha o tamanho que eu vou deixar a Kaisa, mano Mano, olha o tamanho que eu deixei a Kaisa, galera Foi só falar da pica Do exclamação pica Ainda bem que o LoL é um jogo de situações e todo mundo trola, né, mano Será que LoL é um jogo de que quem erra menos ganha, mano Acho que com certeza, na real, né, velho Só fazer, mano Tô nível 11, a Evelynn 9 Salve, darossa, pra mim Ó, fazer a arauta, família Se quiser, ajuda, ajuda Vamos ver o dano na batata 200 por enquanto Tal do Jungle Diff De leve, mano Eu tenho 138 de farm, mano A Evelynn tem 86, tá? Não precisa do cara se matar ali, não, velho Mano, tem duas pessoas comigo É sério que o meu time perde a luta, mano? Morrer, velho Insistir demais na play Esqueci da Evelynn, hein, velho Mano, que situação, hein, velho Tinha uma Evelynn Kiana no meu lado, velho Acho que é os caras mais que dava dano nesses lados Não, tem a Kaisa, na real, né, velho Não adiantou ficar dois em mim, não Mano, a Kaisa matou geral, velho Mano, fodeu Nós vai ter que conseguir matar essa Kassadinha Essa Kassadinha não Essa Kaisa de algum jeito, mano E o cara tá de cleanse com o Yumi dentro dele, velho Um bom R da Oriana, nós matamos Ó, tá sem ult Tá sem ult, esse doidão Boa Tô falando, é o jogo de quem erra menos, mano Nós erra lá em cima Os caras fazem o erro de Faz a braba de errar depois, velho Ah, ele ficou índio, velho Na hora que eu apertei a R Vai matar um ainda, não vai? Umbaram, galera Umbaram, 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 velho Saber que essa Kassadinha não era das melhores Vamos torcer pra Evelyn roubar A Evelyn não, a Oriana roubar isso aqui, velho Vamos lá Oriana, tudo na sua mão, velho Nossa, ela já ultou? Ela vai roubar no QW Nossa, como eu ouvi ele roubando Era pro Yastar levando T2 aqui, velho Se possível Eu preciso setar a batata aqui, mano Ó Esse vídeo tá só o suco, pô Já deixa o like e se inscreva E o comentário Ó, adivinha que vai incomodar, velho Ó, já pegou o primeiro ali, o bubo Ó, ó Caralho, as minhas batatas ganham a luta sozinha, bota fé A Kaysa não queria passar Ninguém queria fazer nada Mas esse aqui vai dar muito ruim Ó, o posicionamento que a Kiana quer, velho Uh, let's go, boys Uh, fala dele Mal cai troncudo Oriana jogou bem, velho Méritos pra ela essa luta Bora, galera Mal cai de ângulo, mano Kenzie, mostra o tronco aí Exclamação pica Inibisai, Inibisai Inibisai, Inibisai Eu vou sobrar, hein, família Eu fiquei pra trás Mano, o que que eu faço de próximo item? Eu não sei O jogo nunca tinha chegado nesse estado Talvez chama, tá ligado? Mas, não sei Pensando aqui enquanto isso Caralho, eu sou troll, hein, mano E o gol quadrado E o gol quadrado Fala dele, mano Comprando tempo Sem desanimar do amanhã Eu já fui mono Mal cai nas antigas Então eu sei otimizar as paradas Ver a passiva Bombar o slow CCzinho Time chegou no resgate Vambora Essa Kiana aí tá tiltada Faz capuz da morte? Caramba, o cara fala capuz da morte Que bonitinho Tá falando rabadão, dog? Nossa senhora, velho Vai ser pastão na casa do chapéu Vai dar merda isso aqui, velho Mid, 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 mid Mid, 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 mid Confia, 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 mid Mid, mid, mid O dragão não muda nada O dragão não muda nada Confia, 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 confia Mid, 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 mid Deixa eles matarem O cara não ia pegar alma Pelo menos, velho Já existiu aqui Nessa noite Nessa noite Tudo ser melhor do que da última vez Galera Galera Queria falar nada não, mano Mas 100% em hate de Maokai, velho 100% em hate Maokai, velho Descobri a porra do pique, velho Porra, tava mandando o meu melhor com os outros bonecos tudo Mas não adiantava nada Maokai muito mais gostoso Batatinha, pá Aquela crocância E repito Joguem de Maokai de Angle, mano Que tá forte Aproveita Fuma um calto Vambora Pra próxima Que isso, galera Beleza 100% em hate Maokai A P Beleza Pode fazer o Maokai A P Que o bagulho é bom, mano E pasmem, né Nós pôs Dodô Pressão Começou a ganhar, né Eu acho que esse negócio de música Que a galera fala geralmente Aí funciona Vambora Vai, 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 vai E agora É E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí